Louvado seja o nome do Senhor Jesus A primeira música é Fogo e Glória É o tema do congresso, meus irmãos E nessa tarde, se você tiver espírito de oração Deus vai derramar o fogo e a glória E você vai sair daqui renovado Quem crê, levanta a mão e dá uma glória a Deus Aleluia, Jesus Olha aí este varão Ele tem algo nas mãos Seus olhos são como o sol Sua voz como trovão Olha aí este varão E esta bandeja nas mãos Traz curas e milagres E também libertação É fogo e glória, meu irmão Glória e fome com obrigação É fogo e glória, meu irmão É fogo e glória, meu irmão Glória e fogo e muito ouçam Abra a boca e glorifica que Deus vai usar você Abra a boca e glorifica que Deus vai usar você Abra a boca e glorifica que Deus vai usar você Abra a boca e glorifica que Deus vai usar você Deixa Deus usar você Glória a Deus, aleluia Entra outro anjo então Ele tem algo nas mãos E ele vem no puringão Disfarçando de varão Mas não prevalece não Porque o santo varão Toma a sua corrente E amarra a sua mão É fogo e glória, meu irmão É fogo e glória, meu irmão Glória e fogo e muita unção É fogo e glória, meu irmão Glória e fogo na congregação É fogo e glória, meu irmão Glória e fogo e luta, o céu vai Abra a boca e glorifica que Deus vai usar você Abra a boca e glorifica que Deus vai usar você Abra a boca e glorifica que Deus vai usar você Abra a boca e glorifica que Deus vai usar você Deixa Deus usar você Abra a boca e glorifica que Deus vai usar você Ele vai te usar Abra a boca e glorifica que Deus vai usar você Abra a boca e glorifica que Deus vai usar você Abra a boca e glorifica que Deus vai usar você Deixa Deus usar você É fogo, é glória, mistério é vitória É fogo da glória, vitória agora É fogo, é glória, mistério é vitória É fogo da glória, vitória agora É fogo, é glória, mistério é vitória É fogo da glória Vitória agora É fogo, é glória Mistério, é vitória É fogo da glória Vitória agora É fogo, é glória Mistério, é vitória Mistério, é vitória É fogo, é glória Mistério, é glória Deixa Deus te dar vitória Aleluia Quem tá sentindo a briga Se me derrota, me glorifica Mistério, é glória